Tá pegando fogo bicho! E agora pode desligar essa merda aí! Vou entregar pela porta da frente, é uma coisa muito arriscada eu acho, mas tá tudo pegando fogo bicho! A primeira coisa é pegar o terreno superior e analisar. Destruíram meu clã, agora resta para Sasuke Uchiha vingar todo o seu clã e restaurá-lo, a gloriosa forma, e dessa forma ele restaurará o clã, você pergunta, como Sasuke Uchiha, como você restaurará seu clã, e Sasuke Uchiha responde, destruindo a aldeia da folha, mas Sasuke Uchiha, isso não faz nenhum sentido, Sasuke Uchiha não liga, Sasuke Uchiha, ele fará mesmo assim. Spoiler de Naruto Shippuden aí, para quem não sabe. Tem uma porta ali... Opa! Ih, caralho, é meu pai velho! Já nem tentei, tô ajoelhado aqui. Nunca... ...助que... ... ... ... ... ... ... ... Chave para o tempo escondido da propriedade Hinata, dada pela coruja. O templo secreto fica nos fundos da propriedade Hinata. Segunda... ... ...Lorde Absoluto, proteja-o com sua vida. Se ele for levado, recupere a qualquer custo. Eu sou o chão da caixa da casa do escritório. O meu irmão é... ...se aqui. Mas... ...mão... ...mão... ...mão não vai entrar. Mas... ...mão... 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 É isso aí. Vamos lá... ...de lá... ...viu... ...dilton... ...o derrubou... ...do queira... ...afirá... ...elação... ...a vaga... ...se o caminho... ...bou... ...queira... ...sala... ...eu esqueci... ...não. O pai é絶対... Ocami... ...o... ...e a morte. O mamari... ...sum no j'á. Ech... ...cidime. O que você queria falar comigo aí? Fala aí Cara, tava 11 graus Deixa eu escolher aí, agora não sei Mas como eu tô jogando aqui no óculos Posso pedir me ajudar, hein? Que filho da puta, velho E aí, NPC? Briga com o cara aí, mano Caralho, o cara batendo NPC, mano E aí, mano, ficou com ele de novo, viu? Tá difícil, cara, a gente conversar, velho Tá difícil, cara, a gente conversar, velho Não é o que você quer dizer Não é o que você quer dizer Mas eu sou o que você quer dizer Aí sim, hein? Nossa, agora vambora Best wife do amigo Vamos lutar juntos, amigo Nossa, o cara tomou dois tapas e morreu Nossa, os caras vão ligar em mim, velho Larga minha wife Larga minha wife Cara, cara, eu quero ter o golpe do Honda Do Street Fighter, velho Ah, ele encantou a lâmina, velho Ele matou minha wife Ele matou minha wife, desgraçado, velho É, ele dá parry nesse cara aqui É bem arriscado, velho Com esse veneninho acontecendo aí Deixa eu me livrar desses caras aqui E tentar, né? Ai Nossa, esse que vem no último segundo, velho Você vai ficar junto com o cara abraçadinho, não dá, né, velho Porra Não vai rolar brigar com esse cara aqui, não Não vai rolar brigar com esse cara aqui, não Caralho, o Ronda é sinistro, velho Morra lixo, por matar minha waifu Desculpa gente, por ter deixado vocês tontos, desculpa Sake rústico, uma garrafa de Sake rústico e turbo, isso aqui deve ser compartilhado Sake e turbo é um dos favoritos de Ishin e Ashima, tem um sabor robusto e profundo Pro outro lado dizem que embebedado as pessoas rápido demais, embebeda, as pessoas ainda em, eita, as pessoas rápido demais além da conta Caralho, velho, isso aqui foi chato Ema? Não é, Ema Parei que eu não tinha lido ali em cima Não sei que é tipo o samurai do que? Eeeeee Riku já lê ali que eu perdi, deixa eu passar o comentário Riku já lê ali que eu perdi, deixa eu passar o comentário Ah, o Inosuke Ih, é o cara que morreu? Cadê o comentário? Cadê o comentário? Não sei que é tipo o samurai do recorde do Ragnarok só apanha toda a vida? É, ou então? Mas chega aquela vida que a gente ganha, né velho? Aquela vida que a gente leva aqui e a vitória Ah, depois do cara da perna em três flechas Eu parava de atirar, não sei vocês Se eu to com qualquer flecha e o cara da perna em três flechas Eu paro de atirar Tem um desafio aí pra mim? Ih, ilusionismo Chegou a hora Chegou a hora Parece que o jogo me forçou a usar um item agora, amigos Pera que não tá equipado Genjutsu Cai Usei Usei Não sei por quanto tempo dura isso, mas eu usei Eita porra, velho Eu achei que já ia até ali O cara falou, não passa daqui Eu tô aprendendo, João, calma, velho Caralho Se isso aqui não for uma boss fight, eu não sei o que é, velho Olha o tamanho desse cenário, velho O bicho deve ser gigante Cai Palma, palminha Mas dei um cai nele, velho Brabuleta Brabuleta Olha o dedinho, olha o dedinho, olha É muito bom o dedinho pra tirar a espada da bainha, velho Não, porque eu não bato em idosas Mas pelo isso você não vai ter problema em bater em mim, né Mas pelo isso você não vai ter problema em bater em mim, né Nossa, bateu no chão, velho Eu tava indo mal bem É, eu acho que ainda não preciso usar as paradas de Ginjutsu Caralho, ela é rápida, velho Ah Ah Não, porque eu não vou ter problema em bateria Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente apareceu aqui ó Eu vou te contar O cara me deu um sake foda-se Eu quero que o meu pai Eu respondi Então, o meu pai O meu pai Então... Eu entendo... Tá? Talvez Ahahahah Claro... O que é que você quer dizer? Sequeiro. Sequeiro. E o que você quer dizer? O que você quer dizer? Por que ela não me responde? Sobre o rompimento da imortalidade. O que você quer dizer. Voxedat. E a sua chave é a sua chave. A sua chave é a sua chave. A sua chave é a sua chave. Ou a sua chave é a sua chave. Por que você quer dizer, E um... Não pode ser um... ...mão não é uma pessoa que eu vou matar. Por isso que... O que é que você quer dizer? Você quer dizer que... ...ou... Não sei nem se viu. Mas... Dezenas se mova, ...eu fomos debrancar o que... ...eu não... Não... Baquemono Localização da Lâmina Mortal Gostei Mas boa vando nada Vou ter que passar para aquele fantasma mesmo Ahn... Esse aqui já respondeu já Seguir, é que o Kuro Que mezas o fuchu da chão Que se torne 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 o fuchu da chão E dá o saque pra ele O fuchu... Que se torne o fuchu da chão Que se torne o fuchu da chão Sim, exatamente Eu sou o fuchu da chão Vou te dar É isso Eita caralho Quando o fuchu Gainichiro Correu Algumas muitas vezes Podia me ensinar o trovão aí, velho Nossa, me ensina essa técnica aí, na moral Tchau Hello Ahahahah! Eu acho que você pode ser fechado. Esse tempo... Eu vivi muito tempo, mas... É apenas um dia. Tá certo. Vamos lá, Sekiro. Fisdachi... Isso também é uma guerra. E na guerra... é uma guerra... Eu vou falar isso mesmo. É a guerra contra eles. É... Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É um dia que você pode ser fechado. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim O que é isso? Não agradece não, tem que me ajudar ainda É então, para com isso Eu tenho o nome do meu pai, então eu vou deixar aqui Por que você me ajuda É o que eu mais quero Me ajuda aí com sua habilidade médica Pronto Agora tenho sete cabazes Aqui Pera aí moço, deixa eu pegar o item aqui Chave do tempo do forte Chave de um santuário das profundezas do forte das armas Ela abre o portão de cada vez atrás do ídolo do santuário O cano do vale submersa Atire em qualquer estranho que se aproximar As armas dos olhos da serpente são particularmente temidas O grupo de elite feminino descende Do antigo clã Okami Seus olhos aguçados permitem que elas mirem suas vítimas A grandes instâncias Ué, eu já fui nesse lugar Quase certeza, mas beleza Não, não, tô ali, ó Lá longe Quase você O que é isso? O que é que você quer? É uma flor, né? Ok. Vou oferecer gota de cerejeira. Não sei porque que é. Dá uma gota de cerejeira pra você. Isso é... ...Sakura Sizuku? Isso é... ...Sakura, exato. ...Serejeira. ...Sakura Sizuku? ...Sakura Sizuku? ...Sakura Sizuku? ...Sakura Sizuku? Dei aro na. ...Olga em verdade. Mas eu desejo essa Aikatura, ...Sakura Sizuku, ...Sakura Sizuku. ...Sakura Sizuku. E a palavra? ...Vocamente. Entendi. Se abre-cente. ...Takeru-sama. ...Sakura Sizuku também. ...Sakura Sizuku. ...Sakura Sizuku. O que está acontecendo, velho? Por que a tela está preta? Estou com medo. Poder de ressurreição é adicional conseguido. Agora eu posso testar duas vezes? Nossa! Dê-lo. Nossa, é bom demais. Sobre a flor. A flor. Primeiro, é isto. Isto é... A flor. 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 Eu realmente estou perdido, porque ele falou dois lugares que eu já fui Pois é, felizmente o bolso está morto Está saindo o vaso imerso Ah não Olha quem voltou Olha quem voltou amigos A cobra do ultimário voltou Eu acho que estou meio dentro do que? Não dá para passar aqui Como é que eu vou me esconder da cobra sem saber esconder Descer Eu nunca vou me esconder Eu não acho que estamos mais ouvindo Eu não posso entrar em um bichinho Não dá para afirma Não me acudirem Eu não estou esquecendo Não... Não esquece que eu não vou sair Eu não sei Então, eu não sei O que é isso? É o macaco! Macaco! Ah não... Macaco! Macaco e samurai não, velho... Tão bonitinho, macaquinho de chapéu! Caralho! Aquilo ali tem que ser estatua, velho, não é possível! Tem 57 macacos ali! Que poe! Convenção pra tirar piolho, velho! Certeza que é estatua! Olha o tanto de macaco! Caraca, velho! Sim, eu estou com vontade de pular ali e brigar com todos, como descobriu! O meio extinto gamer está... Eu vim ver o macaco! É o macaco! Tem muito macaco, de fato! Macaco! Já chega de olhar, macaco! Tem qualquer outra coisa em que eu... Macaco! Olha o macaco! Voz! Podem! Proc gold! O Nelson! Pego! Muita! Tá aqui fora! Pego! Vamos lá! Não vou deixar aqui! Vamos lá! Nossa! Pô, tem também teu corcho ainda não! Tô vindo! Nossa, velho É muito macaco Macaco! E aí E aí Tchau, tchau. Para de usar skill, filho da puta. Uh, isso foi bem foda. Aguardente de macaco, ok. Falou, João, boa noite. Falou pela presença e até mais aí. Álcool criado pelo orvalho acumulado em árvores ucas. As frutas escondidas por macacos nessas árvores podem, com um pouco de sorte, fermentar e se transformar em saque. Ele é conhecido por seu sabor terrivelmente forte, mas alguns consideram gosto irresistível. That's a big ass monkey. Ih, dá pra segurar nas árvores com o gancho que eu tô vendo. Coisa boa deve ser. 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 Nossa o cara meteu o peido em mim velho O cara meteu o peidão em mim mesmo velho Caramba velho, não da pra dar perna nesse vídeo eu nem tentei ainda Deixa eu ver Opa O que não dá pra dar perna nesse vídeo é monstro né Caramba velho Aí Joguei com bosta Não pode dar espaço Tem que ficar sempre perto da mão esquerda dele Porque ele agarrar pra direita Se possível né, permite isso É, no caso não consegui agora A parede do meu lado Aí Vai ficar com tudo quanto guarda ele Não Esse Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, agora é uma travada foda aqui o jogo. Wow, deu certo isso? Só garantir se ele não vai levantar porque... sei lá. Nem tô dentro. Ah não, mano. Ah não, mano. Ah não, mano. O cara deu sem cabeça, velho. Você é louco, cara. Olha o tanto espaço tem pra correr aqui. Ah não. 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 Esse ataque eu tomei, velho. Esse ataque eu tomei. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. O que é isso? A força do Roger na madrugada é um pouco mais fraca, porque eu não posso ficar gritando. A força do Roger na madrugada compensa muito mais você ficar dando aqueles ataques do que bater normal. A força do Roger na madrugada. A força do Roger na madrugada. O que é isso? A força do Roger na madrugada. A força do Roger na madrugada. O que é isso? A força do Roger na madrugada. Esse ataque eu não consigo desviar. A força do Roger na madrugada. A força do Roger na madrugada. O que é isso? O que é isso? É isso? Falei, velho! Caramba, que saci! Tchau. 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 Virou no último segundo né. Esse é novo. Tchau. 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 Nossa velho. Tchau. Ah, tô anestesiada velho. Parece que alguém que deu um soco na minha cara agora. Nossa. Salve salve, Archer Heme e nossa querida VTuber. Seja bem-vindo aí, pessoal da Arkham, após muitas tentativas eu matei um boss aqui, tô meio anestesiado aqui, eita, anestesiado agora, tá? Então, ignora, então. Tô tomando um tempo pra respirar, acalmar os ânimos, porque foi difícil, velho. Então eu tô pensando na vida aqui um pouquinho. É, a vida é bela, né, amigos? Eu tô, mano, eu tô em êxtase, velho. A parada de jogar Souls-like, e você matar um boss, é ficar em êxtase, automaticamente, velho. Você estava no VRChat? Cara, eu já tentei jogar isso uma vez, mas como eu não tenho VR, eu nunca achei legal jogar. Eu queria ter VR pra jogar isso aí, eu ia achar o bico. Vamos lá, velho. Dedo fino. O dedo de uma jovem é possível encaixar na porta de novo para criar uma ferramenta prostética. Encontrado no estômago do guardião primata, está parcialmente digerida. Há uma técnica shinobi, chamada pito de dedo, que pode deixar mãos enlouquecidos. Seu antigo usuário claramente utilizava para tal. Comedi com o orifício aberto no dedo. Ok. Wait, obrigado pelo follow, já bem-vindo. Fase 3 é o cacete, velho. Nossa senhora. Ah, pera, decapitado é outro boss, provavelmente. É, então. Ih, rapaz, a flor. Lotus do Palácio. Uma alva flor de lotus encontrada desabrochando as profundezas do Vale Submerso, onde as águas nascentes se acumulam. O aroma da flor atrai primatas fêmeas. Logo o guardião primata cuidou dela com zelo, de maneira a presentear sua noiva com ela. Um dos ingredientes do incenso almejado pelo herdeiro divino para adquirir o rompimento da imortalidade. Tá, agora tem que ir lá devolver pra ele. Mico-sama. Minamoto no Kou no Hana. Temos a mão. Minamoto no Kou 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 Quer dizer, é o meu sangue. O sangue do Senhor, mas... Não tem que passar. Ah... É assim que a esposa de Ryoin é. Mas... Gainichirou, encontre o seu espírito de Takeru. Não sangra, foda-se. Primeiro... Vou dar isso para você. Vou lhe dar a sua espada. Bem... Bem... Boa noite, Arker. Bom descanso. Valeu pela rede aí. O que? O que? O que? Vamos falar com a Emma, então. Emma. O que? O que? O que? Vamos falar com a Emma, então. Emma. Saque de Ashina. Uma garrafa de saque de Ashina dada por Emma. O saque deve ser compartilhado. Embora não contenha água da nascente, ele é feito com a mais pura das águas e é a bebida favorita da população de Ashina. Chá. É, chá, sim. Bebe esse chá que você desmaia. Tá, mas não é isso que eu queria falar com você, né, minha filha? Pera aí. As Das da minha filha... Sim, é verdade. A terra de Mico não é capaz de passar a forma de rir. Mas... O que é que faz isso? Fushigiriko. Sim. Aqui. O aroma ficará completo e o reino divino se restará ao meu alcance. O rompimento da imortalidade será possível. Preciso pedir ajuda de Tomoe para a decapitação. Takeru-sama que se livraram. Sim. Fussegiri, então... Rui-in no Mico-no-mi-ni-kizu-o-o-o-ase. Chio-o-na-gas-co-to-o-o-canau-de-sho. Vacata. 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 Mata hitots susumu. Mico-sama-ni-mo-o-tsuta-e-sio. Sim. Dar bebida... Saque de Ashina. Chio-o-do. Toma aí seu chazinho, moço. Vou ter tomado junto com ele aqui, né? O que é que ele está bebendo? Ele lembra o pai de Ema. Ema do nome do 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 pai de Ema. Em. Ema do nome do pai de Ema. Ema do nome do pai de Ema. O que é isso? Que é a minha prótese. Que é a minha prótese. Que é o meu espírito. Ahn... Do Madakaka eu acho que não vou oferecer não. Prótese... Queria tanto que Dark Souls contasse a história igual contra Sekiro, velho. A gente que Sekiro contasse a história é uma maravilha, velho. Queria muito que tivesse esse esquema no Dark Souls, mas agora já era. Pô, tipo ela lendo história em descrição de item, velho. Deu pra guardar de novo no negócio? Vai voltar lá pro negócio? Vai jogar The Elder Ring? Não sei, velho. É, é provável. É, volta pra cá. Só pra... Pra ver se apareceu outra memória. Vocês querem que eu dê bebida no macaco, velho? Então eu vou dar bebida no macaco, velho. Vamos ver se o velho curte uma... Água ardente macaco. Mas não lançou ainda esse Elden Ring, né? Aí, velho. Sim, eu preciso te passar aqui, ó. Aguardente de macaco, beba aí. Essa é braba, hein. Essa é braba, velho. Essa é braba, velho. Eu... 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 Um... Eu... Me ensina o técnico do macaco aí, moço, na moral. É, eu quero aprender a forma do macaco, velho. Toma essa em Demon Slayer. Demon Slayer não tem a forma do macaco. Ok.